Vocês nunca viram índio cego? Por quê? Eles eram mortos. As suas famílias matavam e jogavam fora, porque não aceitavam crianças com deficiência na família. E aí o rapaz falou, meu Siné, eu tenho um dado importante. Eu vi outro dia um depoimento de um índio que tem deficiência. Falei, olha, eu estou muito feliz, porque a minha vida inteira eu procurei por esse índio. E nunca o encontrei, porque eles eram mortos pelas famílias. Porque não tinham o direito de viver, por ter um tipo de deficiência física. E isso acontece ainda nas nossas famílias. Os filhos que são diferentes, eles são excluídos das famílias hoje. Eles são rejeitados pelos pais, pelos avós. É o diferente na casa. E muitos deles são colocados dentro de uma escola chamada Pai ou Pestalosa. E lá eles ficam, eu falo que é um vidro de maionese, que os pais vão lá e depositam os seus filhos e não querem que eles tenham acesso à escola regular. E a Constituição é clara no artigo 208. Ele tem que ter acesso à escola regular. É aquela escola regular que nós chamamos municipal, estadual, que essa criança pode ir e vir. Brincar, estudar, aprender com as outras crianças. Porque isso faz bem. Eu não estou dizendo com isso que com a Pai não faz bem. Ela faz bem sim. Porque ela oferece apoio psicológico, fisioterapêutico e outros tipos de apoio que existem lá dentro. A criança tem que ter acesso a esse direito também. Mas ela tem que estar na escola regular. LDB, artigo 58, 59, diz que ela tem que estar também nas salas regulares. Porque ela também aprenderá com outras crianças diferentes. E a LDB fala que aquelas crianças que nós consideramos normais acolherão essas crianças consideradas deficientes e as amarão, respeitarão, entenderão o que é ser diferente. Isso é direito. Isso é acesso. Isso é garantia. E aí existem vários tipos que ele vai passar rápido para a gente não ficar falando todos os tipos de apoio que as crianças têm direito hoje. Enquanto crianças com algum tipo de necessidade especial. Para aí, por favor. Eu estava lendo e estudando sobre o tipo de direito que essas crianças têm. E aí eu estava lendo uma cartilha da mãe e do pai que tem uma criança com deficiência. Aí ele falava disso. Do envolvimento de profissionais das áreas de saúde, assistência social e trabalho. Toda criança com deficiência, todo rapaz, todo homem, toda mulher tem direito a ter saúde com qualidade. Ele tem que ter direito ao trabalho com qualidade. E é por isso que nas empresas hoje, obrigatoriamente, 5% das vagas são reservadas para as pessoas deficientes. E aí vocês serão gestores daqueles dias. Vocês poderão estar gerenciando algum tipo de empresa. E aí vocês vão para lá sabendo disso. Que lá na sua empresa, no mercado de trabalho, todas as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, para não falar deficiente, que fica pejorativo, fica pesado, e aí nós usamos com necessidades especiais, elas têm direito a ter acesso a essa vaga. No governo estadual, ele já entendeu isso. No governo federal, ele já entendeu isso, no serviço público. E aí agora quando sai o edital, já tem lá as vagas destinadas às pessoas com deficiência. E isso é muito identificante, isso é uma vitória, isso é uma conquista, porque durante anos e anos e anos, essas pessoas não tiveram o direito de ir para uma empresa. Principalmente deficientes físicos. Se estava em uma cadeira de roda, era considerado algum burro. Não tinha acesso ao emprego, porque estava em uma cadeira de roda. E é muito importante, quando nós começamos a perceber, os ônibus adaptados para o deficiente físico. Transporte adaptado. E aí você vai, a vitória, pegar o coletivo, vem lá, um rapaz, uma cadeira de rodas, o ônibus para, desce o elevador, ele sobe e viaja. Que vitória, que conquista. Quantos anos nós esperamos por isso? Quantos anos nós estávamos atentos a isso? E a coisa não acontecia. E a lei já existia. Acessibilidade a todos os lugares que estão na Constituição Federal. É direito. Eu e você temos direito de ir e vir. Mas o deficiente físico não. Ele era um ex-antegresso. Tinha que estar em casa todos os dias do ano. Porque ele era deficiente físico, não podia ser de casa. Porque ele não tinha acesso ao ônibus. Ele não tinha acesso àquele ônibus colegador. Ele não tinha direito. Outro dia ele estava olhando uma moça. Pegava o táxi na vitória. Ela parada na calçada, numa cadeira de rodas sentada. E o táxi veio, parou, desceu o elevador. Ela foi com a ajuda do motorista, entrou e foi com tranquilidade para o aeroporto. E eu fiquei muito feliz de ver aquela cena. Quanto tempo nós esperamos por isso? Acessibilidade ao transporte. Ter direito a andar de transporte coletivo ou táxi. E as pessoas não saiam de casa. Os deficientes físicos ficavam em casa. Que bacana, quando eu paro em frente e seduto, tem um sinal. Aí vem lá um deficiente visual. Passou a pegar tranquilamente. Vem andando, aí ele para o sinal, aperta, tem um botão verde, ele vai passando a mão com tranquilidade a fechá-la. Ele aperta o botãozinho, aí dispara o alarme. Ele com tranquilidade, com a sua bengala, atravessa a rua. Isso é fantástico. Eu fico vibrando de ver essas coisas acontecendo. Ai, que coisa gostosa. Saber que ele tem direito de ir e vir. Saber que ele tem direito de pegar o transporte, que eu posso pegar, enquanto vidente, porque eu vejo, eu escuto. E o deficiente auditivo? Vocês já pararam para pensar? Como é que ele escuta a campainha? Como é que ele pode andar de transporte colar? E aí vocês já começaram a observar o que é que tem? Lá na frente, quando ele aperta o botãozinho para parar, o que acontece? Acende uma lâmpada. Acende uma lâmpada lá sobre o motorista. Aí o que acontece? Ele não está ouvindo o barulhinho da campainha, mas ele tem acesso a letra. Bem reluzente. E aí ele tem direito de parar, descer no ponto que ele deseja. Isso é avanço. Isso é progresso. E às vezes nós ficamos indo e vindo e não paramos para pensar nisso. Eu ando pelas ruas dessa cidade, não sei se vocês fazem isso, calmamente pelas calçadas, ou às vezes velozmente pelas calçadas, com a minicidade. Aí eu vou pelo caminho pensando, se passasse por aqui o cadeirante, coitadinho dele, como é que ele sobreviver nas nossas calçadas? Por quê? Porque as pessoas que fizeram as nossas calçadas, os vereadores, os donos de loja, essas pessoas gestoras, empresários, empreendedores, nunca pensaram no acesso à calçada. As pessoas vão e voltam com as suas perninhas perfeitas para lá e para cá. Para para pensar como um cadeirante passaria nessa cidade? Já pararam para pensar nisso? Já olharam no chão quando estavam andando? Não, não sei mesmo, como um cadeirante passaria por aqui? Uma calçada mais alta, outra mais baixa, uma mais alta, outra mais baixa, totalmente despreparado para receber os cadeirantes. Outro avanço bacana, eu fico encantada e feliz, Banco do Brasil, já viram a calçada do Banco do Brasil? Já viram a calçada do Banécio? Já viram a calçada da Caixa Econômica? Outro avanço, o deficiente visual vai calmamente andando em cima daquele lugarzinho preto. Quando ele sai do pretinho, é vermelho de bolinhas, vermelho, já pararam para ver as cores? Observaram isso? E aí, com a sua bengala, ele percebe onde é a porta do banco. Viram isso? Aí ele vai calmamente, entra no banco, observando aquela linha preta. Quando ele vai andando pelo banco, lá dentro tem ele no cash, o que acontece de novo? A faixa preta. Ele vai caminhando calmamente sobre ela para tirar o seu dinheirinho em um cash que tem braille. Ele pode ler os numerais. Aí ele resolve entrar no banco. Sabe o que acontece? Novamente, aí todo mundo... Sabe se o Banco do Brasil ficou todo mundo doido? Por que esse negócio aqui no meio, hein? Sabe por quê? Porque aquele deficiente visual não tem como saber para onde ele vai. Aí o que vai acontecer lá dentro do banco de novo? Ele vai calmamente andando sobre aquela linha preta.